Música Eu calcei sábado de fogo, não posso me controlar É que o varão do movimento chegou pra movimentar Eu calcei sábado de fogo, não posso me controlar É que o varão do movimento chegou pra movimentar Se tem o vaso tá rachado, ele vem pra consertar E se tiver enborcado, ele vem me se morcar Na rolaria de Deus, você vai ter que nascer Se levantar o nosso novo, calça o sábado de fogo E sai recebendo o poder Eu calcei sábado de fogo, não posso me controlar É que o varão do movimento chegou pra movimentar Eu calcei sábado de fogo, só parado de fogo eu consigo É que o varão do movimento chegou aqui outra vez Se você está tão triste, ele vem se alegrar E se você está doente, ele vem pra te curar Esse anjo é tão forte, ele vem o direto dos céus Pra curar quem que vira, sim, ele é que vai enxergar Eu calcei sábado de fogo, não posso me controlar É que o varão do movimento chegou pra movimentar Eu calcei sábado de fogo, sábado de fogo eu consigo É que o varão do movimento chegou aqui outra vez Eu calcei sábado de fogo, não posso me controlar É que o varão do movimento chegou pra movimentar Eu calcei sábado de fogo, só parado de fogo eu consigo É que o varão do movimento chegou aqui outra vez É que o varão do movimento chegou aqui outra vez É que o varão do movimento chegou aqui outra vez